E aí, Aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiros, vamos dar uma olhada aqui nas chuvas no estado do Ceará, hoje dia 30 de outubro de 2024. Aproveitando, Aventureiros, vai deixando seu joinha já aí, beleza? Se não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixe seus comentários, tire as suas dúvidas, as suas perguntas, beleza? Então vamos lá. No dia 27 do 10 de 2024, o mapa terminou assim, ó. Chuvas aqui no litoral, região jaguaribana. A maior chuva informada foi no posto Mulungu, município de Mulungu, maciço de Baturité, 7 milímetros. No dia 28 do 10 de 2024, o mapa terminou assim. Região de Baturité, região jaguaribana, litoral aqui. A maior chuva informada foi no posto Hotel Vale das Nuvens, município de Baturité, região maciço de Baturité, 12,4 milímetros. No dia 29 do 10 de 2024, o mapa terminou assim, ó. A maior chuva informada foi no posto Pentecostes, município de Pentecostes, litoral de Pecém, 7 milímetros. No dia 30 do 10 do ano de 2021, o mapa terminou assim, ó. Ela chuva forte essa região aqui, ó. No dia 30 do 10 de 2022, assim, só com a chuvinha aqui em Fortaleza. No dia 30 do 10 do ano de 2023, assim, zerado. Agora vamos ver hoje, dia 30 do 10 de 2024. Vamos lá. Chuva máxima diária por município, dia 30 do 10 de 2024. Choveu em zero dos 129 postos informados. Choveu em zero dos 98 municípios informados. Olha o mapa como é que tá aqui, né, Vanduvi? Olha só aqui, ó. Essa parte branca foi informada que não choveu. A cinza não foi nem informada ainda. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização. Dados atualizados às 10h30, no dia 30 do 10 de 2024. A gente sempre pega esse horário de 10 horas, né, Vanduvi? Pra marcar-se um ponto de referência, né? Nós estamos vendo isso aqui, ó. Todos informados. Zero. Vamos continuar com nossas comparações. Vamos lá. Nós já vimos aí, Vanduvi, dia 30 do 10 de 2021 terminou assim. 30 do 10 de 2022 terminou assim. 30 do 10 de 2023 terminou assim. 30 do 10 de 2024 tá assim. Que ainda pode ser informado algumas coisas, né, Vanduvi? Porque as chuvas que a gente contabiliza aqui, Vanduvi, de 7 horas, por exemplo, hoje é dia 30, né? De 7 horas do dia 29 às 7 horas da manhã do dia 30, né? Porque das 7 horas do dia 30 ao dia 31 já é pra manhã, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, aventureiros. É no acumulado mês. Outubro de 2024. Tá assim, ó. Similize aqui quer dizer que nessa cidade aqui, esse amarelo, nessa cidade, né, a legenda tá aqui em cima, amarelo aí, é de 50 a 100 milímetros. Então choveu mais de 50 milímetros aqui, ó, nessa região. Então, o acumulado, você vai vendo aqui até 2015, né? Vamos ver aqui o acumulado ano. O ano de 2024, nos últimos 10 anos no estado do Ceará. Olha lá, agora a legenda aqui mostra que esse lilás significa que essa cidade aqui choveu mais de 1.600 milímetros. Mais de 1.600 milímetros, né, desse ano de 2024. Os outros anos estão aqui, ó. No dia 31 do 10 de 2021, terminou assim, Aventureira, olha. 31 do 10 de 2022, assim. 31 do 10 de 2023, assim. 31 do 10 de 2024, só amanhã, né, Aventureira? Beleza, show de bola. Tamo junto. Tom Aventuras, família sobre rodas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí